Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall, rapaziada, o seu canal de games aqui do YouTube. Hoje é dia de modo carreira, aquela carreirinha massa com o Master City, beleza? Se você então tá curtindo aí o nosso modo carreira com o City, já vai esmurrando aí aquele botão do like, compartilhando com os seus amigos, com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu papagaio, com o seu periquito, com tudo que você puder. E obviamente, se você tá chegando agora, cara, para de perder tempo e já se inscreva no canal. Maravilha! Eu vou tacar aquela intro monstro e bora lá para o vídeo de hoje. Manos, é assim que a gente começa o vídeo de hoje, com uma atualizaçãozinha do FIFA acabou de ser feita aí, ó. Resolvemos alguns problemas e, ó, detalhe, cara, eu tô mostrando para vocês porque, ó, fizeram alterações no modo carreira. Agora, os jogadores sem chance de aceitar ofertas de transferência ou de empréstimo para determinado clube não receberão mais as ofertas. Essa oração foi feita para evitar situações em que o jogador era listado como transferência ou empréstimo do clube e recebia inúmeras ofertas de time para os quais o jogador não aceitaria ser transferido ou emprestado. É, legal, legal. É, então vamos lá, cara. Cara, eles mexeram no modo carreira e isso me dá medo, me dá medo porque quando mexeram lá no modo Ultimate Team ou qualquer modo online, quem sofreu foi os modos offline, né? Então, espero que essas alterações no modo carreira tenham surtido efeitos, na verdade, efeitos positivos aí, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Rapaziada, a gente vai começar aqui com a janela de transferência aqui, com a negociação do Gudongan. Vocês falaram para mim aí nos comentários, Marshall vende o cara. Tenta arrancar um pouquinho mais, mas vende o cara e traz outro meio. Então, vou fazer o seguinte, também muita gente está pedindo aí o Lucas Paquetá do Milan, como, obviamente, você que está chegando agora não sabe, esse daqui já é um modo carreira que a gente está continuando do PSG. O Lucas Paquetá, ele não acabou de chegar no Milan, ele já jogou uma temporada pelo Milan, beleza? Então, é o seguinte, vamos tentar vender e vamos tentar trazer o Paquetá aqui logo de início aqui, beleza? Vocês falaram aí para mim tentar alguma negociação melhor, já que o Bayer está oferecendo R$ 27.700.000 e ele vale aí R$ 30.000 até R$ 34.900.000. Então, vamos lá tentar extorquir, vamos tentar negociar aqui com o Bayer ver quanto que a gente consegue arrancar dele aí. Eu vou tentar próximo aí desses R$ 34.900.000 que ele vale aí, beleza? Vamos negociar, é já! Vamos receber, então, aí o representante do Bayer aí, que era o técnico que era minha fisionomia aí no modo carreira com a Internacional. Ô, FIFA, vamos mudar isso aí, cara. Vamos colocar mais aí, mais opções aí de customização aí para o modo carreira. Vai ser bem legal no FIFA 20 aí, é assim que eu espero, beleza? Eu vou pular já toda essa parada aqui então, molecada. Então, vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos ajustar a cláusula para R$ 34.900.000. Vamos tentar aí. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Achamos R$ 34.900.000. Não queremos a negociação fracasse. Caraca, velho! Logo de primeira, os caras já mandaram ver ali R$ 34.900.000 e aceitaram facilmente, cara. Facilmente. Então, beleza. Tá aceito aí R$ 34.900.000 no Gundogan. E bora lá tentar agora o Paquetá. Obviamente, a gente vai depender do Gundogan também querer sair do time. Vocês estão ligados, né? Mas agora vamos lá, então, tentar o Paquetá. Rapaziada, é o seguinte, ó. O Paquetá, mesmo jogando uma temporada lá, ele aparece aqui que acabou de entrar no clube e não irá se transferir. Tá difícil o português hoje. Não irá se transferir novamente. Então, mesmo depois de uma temporada, cara, eu não consigo comprar, ó. Não dá, ó. Propor compra. O clube adquiriu e não vai considerar a saída. Vamos tentar um empréstimo. Eles também não aceitam, beleza? Então, ferrou, cara. Ferrou para mim gravar aqui o modo carreira de hoje. Porque a opinião de vocês, que é a que eu tanto valorizo, que é a que eu gosto de seguir aqui, infelizmente, do Paquetá, não vamos conseguir, cara. Outro jogador que vocês me pediram bastante aí, rapaziada, é o Paul Pogba. Então, vamos tentar, já que falhou aí a nossa tentativa pelo Paquetá. O Paquetá também tinha um valor muito mais acessível, uma coisa muito mais atraente. Mas, cara, o City tem grana, né, mano? Então, vamos lá. Vamos tentar trazer aqui o Paul Pogba, beleza? Vamos receber o representante dos Red Devils aqui. Vamos ver aqui se eles estão dispostos aí a liberar o Paul Pogba para o City, cara. Vai ser embaçado aqui, né? Troca, comprar aqui do rival. Mas, enfim, ó. Vamos lá. Vamos propor uma transferência. Deixa eu dar uma olhada nos jogadores que a gente tem aqui na meia. Ainda, De Bruyne, Bernardo Silva. Bernardo Silva, cara, vai ficar, né, mano? Draxler. Cara, a gente tem bastante jogador na meia aqui, né, mano? A gente tem bastante. Beleza. O que eu posso tentar aqui? Cara, o David Silva seria uma boa troca ali pelo Paul Pogba, né, mano? Ou o Draxler. O Draxler vale uma grana boa. Na verdade, eu vou tentar a compra e depois a gente tenta a venda desses jogadores aí, ou de alguns jogadores. Lembrando que eu pedi para vocês nos comentários aí, deem os nomes dos jogadores para serem vendidos. A gente tem bastante meio campo ali. Vamos pegar mais um, né, cara? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, rapaziada. Obviamente, com o valor aqui de 80. Ele vale 79. Então, eu vou tentar aqui. Vou mandar uns 80 milhões aqui, que é o valor atual de mercado dele. Vou ouvir aqui o que a galera vai falar. Não sei se eles vão ficar bravos se levantar ou não, mas eu vou tentar, obviamente, o valor mínimo, que é o valor atual dele ali. Vamos ouvir aí o que os caras pensam a respeito. Vai ter que fazer melhor que isso. Que tal 126 e uma cláusula de 5% na transferência quando vender o Pogba no futuro? 126 é o valor que eles estão pedindo. Então, eu vou fazer uma contra-oferta. Vou ajustar aqui o valor. E vou tentar aqui 100, cara. Vamos subir 20 milhões aí e vamos tentar aí 100 milhões no Pogba. Vamos ver aí, cara. Aqui vai sobrar uma verba generosa ainda. Tá, eles não estão dispostos a baixar mais, cara. Vai ajustar o valor. Os caras sabem, né, velho? Os caras sabem do valor que o Pogba tem aí pro time. Então, eu vou subir aqui pra 110. Vamos torcer pra que aceite. 110 tá bom, né? Caramba, 114, velho. Os caras são assim, ó. Mão fechada até. Eu vou... Cara, eu vou aceitar, mano. 114. Eu vou tirar esses 4 milhões aqui também, mano. Eu vou tirar, velho. Ô, caramba. Até errei a parada aqui, velho. Eu vou tirar esses 4 milhões. Não, vou na metade, né? Porque eu ofereci 110, 112, então, pra gente fechar. Beleza, negócio fechado. O Pogba tá aí, ó, com um pezinho. Tá com uma chuteira dentro aqui do City. Será que ele vem? Vamos tentar negociar aqui, então, com o Paul Pogba, rapaziada. Vamos receber esse monstro, esse mito dos Red Devils aqui no escritório do City. Obviamente, boas-vindas aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Sente-se e vamos trocar uma ideia aí. Obviamente, olha, eu gosto disso, cara. Eu gosto muito quando o cara chega aqui, ó, ditando. Ditando o que ele quer, o que ele não quer. Isso eu acho muito bom, cara. Fica mais fácil a negociação pro meu lado. Ele quer a função de crucial? Claro, né, velho? Claro que ele terá a função de crucial. Contrato de quatro anos, mano. Cara, 89, 26 anos. Por que não, né? Por que não? Vamos lá, o contrato também está aceito. Eu quero desconsiderar uma multa. E eles querem um salário ali, ó, com luva de um milhão e cinco milhões após 25 partidas. Aquela coisa de praxe. A gente remove o bolso, a gente envia oferta. Os caras sobem um pouquinho o salário e a luva mantém aí. Tá maravilha, cara. Pô, Pogba, seja muito bem-vindo, pois agora você é do Manchester City. Venha nos ajudar a trazer a tão sonhada Champions aqui pro time. Mais uma vez eu vou passar rapidinho aqui pra vocês, rapaziada. O Brahim não temos aqui a lista dele ainda. Isco, Coutinho, Rodri, Saúde, Bala, Opaquetá, que não dá, Piatek, Odros, Viola, Malcom, Carvajal, Cancelo, Militão, Awar e Butland. O Butland agora contratamos o Donnarumma. O Butland ficou descanteio, né? Acho que é melhor não contratarmos. Mas, de repente, o Awar aqui, cara, fazer uma troca ou não, também a gente tá cheio de meio de campo. Mas, enfim, eu vou deixar pra vocês decidirem. Mandem aí nos comentários quem mais contratamos, beleza? Então, rapaziada, olha aí, só pra gente dar aquela olhadinha massa, o Pogba é revelado aos fãs do Manchester City após transferências. E pra recapitular, temos aqui também o Milan aceitando aí a transferência do goleiraço do Donnarumma aí, beleza? Então, vamos lá, vamos jogar a partida de hoje aí que é contra o Atlético de Madrid, mano. Obviamente, né, temos jogadores lá na seleção. Vamos corrigir, eu vou corrigir sem corte aqui, mano. Eu vou corrigir com vocês, o Agüero vai sair. Eu dei uma ajeitadinha aqui, eu coloquei os jogadores mais de over mais alto aqui, mais próximos aqui, pra gente ir dando aquela ajeitada no time, beleza? Então, se liga aí, deixa eu colocar o Alaba aqui, deixa eu... Eu já vou acertar ali, tá? O Company vai sair, vai ficar o Laporte e o Sérgio Ramos. Quem vai entrar ali, ó, o Laporte não, mano. O Colibali vai entrar ali junto com o Sérgio Ramos. Eu vou colocar também aqui, o Pogba já tá ali, ó, tá como volante. De Bruyne, eu vou tirar o Davi Silva, não, não vou não. Vamos lá, Sterling, Sané e eu vou colocar aqui, cara, o Mares, mano, novamente. O Gabriel Jesus, o Agüero, tá todo mundo lá na seleção, beleza? Então, acho que é isso, deixa eu ver aqui. Sterling, Walker, lateral esquerdo, cara. Eu vou colocar o Mendy também pra jogar. Na lateral direita, o Walker. Danilo tá na seleção. Company, Draxler. O Draxler eu vou levá-lo, cara. Colocar aqui no lugar do Death. E... Acho que só, né? Ah, vou tirar o Bolton aqui também, cara. O Bolton vai sair. Quem vai entrar no lugar do Bolton ali... Eu vou levar o... É, o Gudogan, cara. Eu vou levar o Gudogan. Vou levar ele. De repente ele faz aí a sua despedida da torcida aí. Ah, e o Ederson, rapaziada, tá na seleção também. Tem que tirar. Vamos estrear aí. Olha só que legal. Duas estreias num jogo só. Vamos estrear aí o Mito Donnarumma. E vamos estrear aí o monstruoso Pogba, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos salvar as alterações. E vamos lá pro jogo aqui da Copa da Ásia contra o Atlético de Madrid. Eu espero muito que o City faça uma excelente partida, cara. Hoje eu vou com o uniforme alternativo. E eles vão de uniforme número 2. Olha lá. O Rabiot tá lá no Atlético de Madrid. Então, é o seguinte, rapaziada, lendário. Cinco minutos, o tempo tá fechado. Boa sorte, Manchester City. Boa estreia pro Pogba e pro Donnarumma. Vamos pra cima deles. É a Copa Elite da Ásia chegando pra segunda rodada. E a minha expectativa é que ele já entre voando. Que a gente tenha um bom jogo. Já vai rolar a bola pro Moldoel. O Atlético de Madrid e Manchester City. Cai o primeiro. Alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me importar dizendo que eu tô em cima do mundo. Vai ser um ano de quinto parecido. Acho que não tem favorito hoje. É, sabe? Em cima do mundo. Muito bom. Rapaziada, comentário do vídeo de hoje. Eu quero agradecer aqui a rapaziada que comentou lá na comunidade do YouTube. Quando eu pensei em parar, aquela galera aqui me deu forças pra continuar um mapper croata. Quero agradecer também o Onikin TM. Quero agradecer o Guilherme Play Games. O futebolista fanático, que é mitoso aqui do canal. Bernardo, Rafael Gamer, Iago Augusto Barbosa, Fabrício Júlio, Priscila Rodrigues, o Hiper Z, o Cauã, R26, o Pedro Vitor, Guilherme Belga. E todos vocês que fizeram parte, que me deram forças aí pra continuar. Maravilha, rapaziada. Muito obrigado mesmo de coração, beleza? Então vamos cortar essa parada aqui e vamos pra cima do Atlético de Madrid, rapaziada. Rola a bola, 0x0. A bola é dos caras. Olha o Sterling, rapaziada. Conseguiu a roubada de bola. Mandou pro Davi Silva. Errou o passe. Agora ferrou, rapaz. Agora ferrou. Ó, Pogba. Pogba. Já fez ali uma maravilhosa antecipação. Olha o Davi Silva, tentou o passe por cima. Bola foi cortada. Vamos, vamos, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos deixar os caras chegarem, não. Pogba monstruoso. Pogba monstruoso. Olha o Marês. Olha o Marês. A bola nas costas da zaga. Tem o Marês. Cortou pro meio. A bola perdeu. Continuou com ele. Mandou pro Sterling. Santos. Tiro de canto pro Manchester City. Sterling quase abre o placar aí, hein, mano. Quase abre o placar. Vamos lá. Vamos mandar essa bola na área, rapaziada. Não vou mandar, não. Vou mandar a curtinha aqui pro De Bruyne. Se liga quem tá aberto ali. É o Sterling pra receber batendo. Mandando lá pra caixinha. Que golaço do Sterling, velho. Que paulada mesmo. Que paulada. Rapaziada, que maravilha. 1x0 aos 12 minutos aqui, cara. Olha aí. A cobrança descanteio. Cobrou curtinho com o De Bruyne. De Bruyne rolou. Ele bateu de primeira, cara. De três dedos, hein, velho. Deixa eu ver de novo aqui, ó. Ó. Maluco. Que paulada do Sterling, cara. Que paulada. 1x0 aqui pro City em cima do Atlético de Madrid. Marés. Marés. Bola com o Davi Silva. Davi Silva atrasou. Foi pro Sterling, que já mandou pra trás. E passou. Bola pra ele. Cruzamento. Olha aí. O Sanezinho. Opa. Sobrou. Moleque. Caraca, mano. Caraca. Difícil de uma bola sobrar assim pra mim, mano. Geralmente eu tomo esse tipo de gol. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Que maravilha. Aí é pra facilitar a vida do City, né, mano? Aí é pra facilitar. 2x0 o gol do Marés. Oportunista. 2x0. Debruni, rapaziada, vem conduzindo. Saiu da marcação. Tem o Sane, mas aberto a bola é cumprida. A bola é pra ele na velocidade. A marcação chegou. Fez o corte. Vai vir cruzamento na área. Tia. Afasta de Lazaga. A bola sobrou. Pô, Guibá. Levanta, 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 levanta. Ai, caramba. Nossa, mano. Quase. Se o Pogba consegue dar continuidade no lance ali, seria um perigo dar nada. Boa, Debruni. Boa, Debruni. Olha aí a bola do Debruni. Hum, rapaz. Rapaz. Olha o Pogba. Tentou o passe embaixo ali. Afastar o perigo do jeito que deu. A bola voltou com o Pogba. Mandou a bola com o Sane. Voltou. Pogba. Passou. Mares. Tentou o passe ali pro Debruni. A bola. Os caras tiram de lá de novo. A bola não. Os caras tiram de lá, né? Isso. Sérgio Ramos. Mendy. Debruni. Ó, Pogba. Vamos, Pogba. Vamos, Pogba. Vamos, Pogba. Fez a jogada. Ui, rapaz. Eu ia tentar a tabelinha ali pra chegar com o Pogba de frente pro gol ali, rapaz. Agora enrolou. Enrolou tudo. Se o cara cruzava bonito a bola nele, Donnarumma. E, rapaziada, olha aí. Boa, boa. Olha a bola. Ai, mano. Se a bola da Bicilva não foi boa. Sobrou aqui com o Rabiot. Uh, que antecipação maravilhinha do Debruni. Pena que eu não consegui ficar com a bola. Vai, Pogba. Vai, Pogba. Tenta dar combate. Uh, cruzamento. A bola ainda sobrou com os caras. Rapaziada. Vitolo. Tira, tira, tira. Boa. A bola caiu na mão do Donnarumma. Vamos sair jogando aqui com o Mito. Saiu aqui com o Colibali. Mendy abriu a bola aqui com o Debruni. Tem aqui. É o Mares. Tá mais aberto. Esperou a passagem do Debruni. Tentei devolver pelo alto. Não consegui, mano. Olha o Mares. Rapaziada. Mandou a bola. Olha o Pogba passando. Bola pra ele. Vamos, Pogba. Faz o seu, meu irmão. Nossa, eu não acredito. Seria maravilhoso ter o gol do Pogba aqui na estreia, hein, mano? E olha aí, cara. Dominou. Bateu. Colocadinho. Não foi na perna boa. Ele é destro, né? Eu acho. Eu acho que ele é destro. Não sei. Mano do céu. Seria maravilhoso fazer o golzinho com ele aí, hein, velho? Olha aí, rapaziada. Gondogan viu a subida do Sterling. Bola pra ele. Tá cansado, mas vai chegar. Vai chegar. Isso. Chegou. Segurou. Prendeu bem a bola. Conseguiu. Nossa, conseguiu o cruzamento lá. O cruzamento não foi bom. Tira a zaga. O Vitolo tentou. Uh, rapaz. Pogba não conseguiu ali segurar, mas... Eita, laia, rapaz. Eita, laia. Boa, Sérgio Ramos. Boa, Sérgio Ramos. Pogba recebeu. Gondogan. Olha, o Pogba tá subindo. Bola pra Sterling. Pogba de novo. Olha, viu a subida do Sterling. Mano do céu. Não consegui a jogada, velho. Não consegui a jogada. A jogada, na verdade, não era essa, né? Mano. Vem agora o Atlético de Madrid com o Diego Costa. Donnarumma. Olha o Donnarumma, pelo menos, todas as vezes que foi exigido aí, cara. Foi exigido e concluiu as defesas aí com sucesso, cara. Com sucesso. Agora, escanteio pros caras aqui. Aquela bola sempre perigosa. Bola alta. Sané e Marês estavam ali. Marês que tirou. Boa bola, boa bola. Averá ofensivaço aqui pros caras. Podem jogar essa bola na área. Bola na área é perigosa aqui na defesa do Marshall. Com o Marshall não é muito bom de cabeça. Eles vêm rodando a bola. Isso. Walker. Voa, Walker. Voa. Agora com o Sterling. Ah, rapaz. Foi pro Pogba. Era pro Sterling. Mas tá bom. Deu certo. Vai, Draxler. Vamos. Golão. Golão. Golão pro Sané. Chegou. Chegou o Sané. Cortou. Olha lá o gol. Golaço. Que golaço do Sané. Rapaz. Rapaz. Olha lá, cara. Saiu do zagueiro. Cortou o segundo ali. Bateu bonito, cara. A bola bate na trave e entra. O Rabião ficou só olhando ali pra tristeza do Atlético de Madrid. 3x0. Olha aí, rapaziada. O Atlético de Madrid vem chegando. Eu falei, cara. O Donnarumma entrou bem pra caramba no time, mano. Muito bem. O Libaly sai jogando com o Walker. O Walker sai na velocidade. Tem aqui no meio o Mares e tem o Sterling mais aberto. A bola do Sterling pro Mares. Não deu certo. A bola voltou. O Dogan. Bola com o Draxler. Fez a jogada com o Dogan. Voltou. Draxler dominou. Bateu no cantinho. E o rapaz. A bola do Draxler. Olha aí. Bateu colocadinho. Bonitinho. Aquela bola difícil, cara. Mano, o Dogan até se abaixou ali pra bola passar. Quase que ela entra. 92 minutos, cara. Não dá tempo de mais nada. Não dá tempo de mais nada. Vamos, juizão. Ergue o braço aí, juiz. Ergue o braço. Olha o Pogba. Boa, rapaziada. Tá lá. É mais uma vitória do City. Dessa vez, sim, conseguimos impor o meu estilo de jogo, hein, cara. Conseguimos ali fazer as tabelinhas. Conseguimos. Tirando o gol do Mares, cara. Que é uma coisa que acontece muito comigo. Aquela cagada. Aquela bola sobrando ali. Nós conseguimos jogar muito bem, cara. Muito bem. Se liga aí. Foram 10 finalizações. Apenas 4. Precisa acertar a mira só, né? Mas foram 10 finalizações do City contra apenas uma do Atlético de Madrid, cara. A posse de bola ficou equilibrada em 50%. E o Kevin De Bruyne foi aí o jogador da partida. Manos, agora é o seguinte, cara. A gente tem aqui uma oferta de empréstimo pelo disqueiro. Um dia eu vou aceitar, cara. Porque é um cara que eu não vou usar. Então esse aqui eu já vou aceitar. Pro Internacional. Olha só que legal. Vai vir aqui pro Brasil. E, rapaziada. Temos uma oferta aqui pelo David Silva. Jogador que vale aí. Seu valor de mercado, na verdade, é de 44 milhões. Podemos conseguir, tentar conseguir até 48 milhões e 400. O Real Madrid, do Zinedine Zidane, tá querendo levá-lo aí pra sua reformulação por 39 milhões e 400. Então é o seguinte. Eu quero saber de vocês. Vendemos o David Silva. Tentamos, obviamente, um pouquinho mais. Mas vendemos o David Silva que colocamos lá na lista de transferência mesmo. Ou ficamos com ele? Eu vou deixar vocês decidirem aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tava avançando no tempo aqui, mas não vai dar, velho. Não vai dar. Por quê? Se liga aí, o Manchester United acabou de cobrir a oferta do Real Madrid aqui. E está oferecendo 40 milhões e meio aqui no David Silva. David Silva muito disputado. Como eu ia deixar pra vocês decidirem aqui se vendemos ele realmente ou não. Agora eu vou deixar pra vocês. Vendemos realmente ou não. E pra quem? Vocês querem que ele vá pro United? Pra gente ainda conseguir jogar contra ele aí na Premier League? Ou mandamos aí, tentamos um valor maior aí com o Real Madrid? Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não vamos mais avançar por causa das negociações. E assim que terminarmos essa janela de transferências... O microfone tem que ficar parado aqui. Assim que terminarmos a janela de transferências, a gente dá uma adiantada boa no campeonato aí. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Então, um grande abraço. Like, se inscreve e compartilha. Tchau! 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 Tchau!